Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é sábado, vou fazer um vlog desse sábado. Ele ia ser bem diferente, que eu ia para a lagarta, ia filmar na academia mãe, ia passar o dia por lá, mas só que o dia hoje aqui amanheceu chuvoso e eu desisti de ir. Resolvi ficar por aqui mesmo, aí estou aqui agora pensando o que é que eu vou fazer para o almoço. Decidi colocar ali um pouquinho de feijão verde no fogo, vou fazer um feijão de um tropeiro, fazer um arroz, um macarrão, coisa bem simples. A mistura vai ser os restinhos que tiver na geladeira mesmo e vai dar certo. Então eu vou filmando tudo por aqui. Está aqui meu feijão cozido, ele está bem sequinho, só tem um pouquinho de água aqui no caldo, porque como eu vou fazer ele tipo tropeiro, não preciso do caldo. Mas já está bem cozido, está uma misturinha de feijão, tem uns mais verdes, outro mais maduro, mas não tem problema não. Acho que vai ficar bom do mesmo jeito, está ótimo. Vou temperar esse de feijão do jeitinho que eu coma, que eu consiga comer. Não vai ser aquele feijão bem temperado, porque se eu temperar muito assim eu não como. Não é que eu não goste, é que se eu temperar eu não como. Aí eu vou temperar ele do meu jeitinho, mas do jeito que eu temperar ele vai ficar bonzinho, ele fica bem gostosinho, não fica ruim não. Quer dizer, não vai ficar com aqueles sabores, mas vai ficar bom, vai ficar bom. O arroz já está aqui cozinhando, só temperei com um temperinho, eu coloquei com um temperinho de salada que eu tenho, mas eu gosto de colocar no arroz. Dei um pouquinho o arroz, e aqui já está a água do macarrão também, servindo, vou colocar o macarrão agora. Vou fazer o parafuso. Enquanto o arroz e o macarrão cozinha, corta a cebola, toate, pimentão, e a calabresa. Vou colocar no feijão. No feijão eu só vou colocar a cebola mesmo, na calabresa. E o tomate e pimentão é para o tempero do macarrão. Tchau, tchau. Tchau, gente. 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 E a sobremesa Eu vou deixar pra comer depois Que eu arrumar a cozinha E vai ser o que? Goiabada Goiabada com creme de leite Porque eu não fiz nada de sobremesa hoje Mas eu amo goiabada Pra mim tá ótimo E goiabada com creme de leite Combinação perfeita Tá bom demais Tchau 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 Então minha gente Tá ou não tá uma sobremesa gourmet Deliciosa Goiabada com creme de leite Mas ficou linda E fica saborosa Coloquei na taça Pra dizer que é uma coisa chique Mas Com certeza Tá delicioso E essa aí é a nossa sobremesa Eu vou comer agora Taquei Pra Vitor Ed Ed vai querer também Para mim Tomei agora um belo do banho Agora estou fresquinha Só troquei a blusa Só troquei a blusa O short Eu fiquei com o mesmo Porque Ela tá limpa Eu vesti essa roupa logo depois que eu acabei de limpar a casa Então ela tá limpa Agora porque a blusa Eu fiquei aquela sensação que tá com cheiro de comida Eu não gosto muito não E aqui o tempo tá assim É chuvoso Eu acho que eu vou agora pegar um lençol Eu vou pra minha cama Descansar um pouquinho Depois eu volto aqui com vocês Agora já são 3h25 Tô aqui no sono Vontade de dormir E sem querer dormir Pra eu não perder o sono à noite Eu vou fazer agora um café Vou fazer o café não Vou fever uma água e fazer um café solúvel Pra eu lanchar mais aí Fazer isso Era assistir o jogo Vou pegar aqui Eu vou fazer o café solúvel Voltei aqui pro quarto Depois de ter tomado aquele café maravilhoso Ele tá lá assistindo o jogo Não vou fazer mais janta hoje Porque hoje a gente vai comer alguma besteirinha Então eu vou encerrar o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Quem gostou do vídeo Convido a se inscrever aqui no canal Quem não é inscrito ainda Obrigada por ter assistido o vídeo E até mais Tchau